MÚSICA Salve, salve rapaziada, iniciando mais um vídeozão pesado pra vocês. No vídeo de hoje rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aí o projeto do som do Cerato, como que tá em andamento, beleza rapaziada? Então já vai fortalecendo nós no like aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal e vamos que vamos. Se você caiu de paraquedas aqui também, já fica à vontade aí, tem outros vídeos no canal, assiste aí. E fique bem à vontade rapaziada, beleza? E hoje família, nós vamos tirar dúvidas de alguém aí, de algumas pessoas aí que estavam perguntando como que nós ia fazer pra montar o som do carro, né rapaziada? Porque tem a caixa do grave, a caixa do médio, o carro é sedã. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, beleza? Então já fortalece nós no like aí, vamos que vamos, vamos tirar dúvidas de algumas pessoas aí. E é isso aí rapaziada, o projetinho tá top, tá em andamento. Fica no vídeo até o final aí que eu vou mostrar tocando pra vocês, beleza? Então vou fazer o passo aqui como é que faz pra montar e depois nós vamos botar pra tocar, beleza? Então já fortalece nós no like, se você que não é inscrito, se inscreve no canal e vamos que vamos. Eu vou abrir a mala pra vocês aqui rapaziada e vou mostrar lá como é que tá. Porque quem caiu de paraquedas aqui no vídeo aqui não tá entendendo o que é que tá acontecendo. Então eu vou mostrar rapaziada aí ó, tá nesse modelo aí ó, beleza? E agora eu vou mostrar, vou fazer o passo a passo aqui como é que eu faço pra poder montar. E eu ainda não colei isso aqui rapaziada ó, esse carpete aqui, depois eu vou ter que colar. Isso aqui é um projetinho provisório né, por causa dessa caixa aqui, ou então das réguas. Ou nós vamos trocar a caixa mais pra frente ou nós vamos trocar as réguas rapaziada aqui, laterais. Que essa aqui foi eu que fiz, então ela não tá muito da hora, porque nós não temos as coisas direito né velho, fica meio complicado. Vou montar aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá tocando com três cornetas, uma não tá funcionando, é cornetinha marromeno. Dois médio de 10, os dois tweets também não tá tocando ainda e os dois grave. O tweet não tá tocando porque eu não liguei rapaziada, mas mais pra frente eu vou ligar, já tem um módulo ali pra tocar eles também. Então mais pra frente eu vou ligar, só quando eu colocar outras cornetas, que aí eu vou fazer uma coisa só. Então vou fazer a montagem aqui, minha esposa vai filmar pra vocês e vamos que vamos. Se liga só aí como é que nós faz, beleza? E deixa eu falar pra vocês rapaziada, mano, dá uma diferença tá ligado, quando o som tá desse jeito aí ó, quando nós bota pra tocar. E dá uma diferença depois que nós puxa a caixa do grave pra frente e monta a do médio em cima, tá ligado? Então eu achei que deu uma diferença mano, e nós vai ver isso aqui agora, beleza? Fica bem melhor o som né, que a caixa fica praticamente pra fora, então dá uma diferença. E outra coisa também que é novidade aí no canal, vou mostrar pra vocês aqui ó. Quem é velho do canal aí, assiste o canal já há um tempo aí, tá ligado que nós não usamos o tape original do carro, nós usamos outro tape pra usar no som. Esse tape ali é só pro som original do carro, aqui ó, pra usar os alto-falantes de porta. Então rapaziada, com o tempo atrás aí a gente tá usando o tape, lá no painel de módulo, onde é que eu coloquei o tape agora? O tape agora tá aqui ó, a gente liga ele aqui, e daí ele já toca. É. 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 Música Agora eu vou montar ele aqui, vou jogar a caixa do médio em cima da do grave E vocês vão ver como é que a gente vai fazer A gente vai usar essa cinta aqui, ó Pra poder colocar na hora que ele estiver montado Pra na hora que estiver batendo o grave a caixa não cair, ó Ela diz que vai pegar a caixa e gira-gira Seu papagaio É um processo bem rápido, rapaziada, não demora muito Pai, eu sei que a vaca pulou pra casa dele, comeu Ela tá falando que a vaca tava comendo e agora ela foi pra casa dela Pega, não deixa cair no chão não É isso aí, rapaziada, ó Fica nesse modelo aí, ó Ele fica um pouco pra cá, porém, por causa da bateria que tá daquele lado da caixa lá Mas isso aí não... O certo seria ficar bem centralizado no meio que ficava com aparência melhor, né Mas não dá, né Agora eu vou passar a cinta aqui, ó Pra você ver Só pra na hora que ligar, na hora que o grau bater, não cair Tá ligado, rapaziada, a caixa do médio? Você vai ajudar seu pai? Cê vai ajudar seu pai? A-ha Vai? Cê vai ajudar seu pai? Eu sei a sua ajuda Cê vai ajudar seu pai Tchau. 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 Aí, obrigada. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá aí, ó. Vem nesse modelo aí. Vem cá, amor. Vem ali. Vem pra cá, Elisa. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá, amor. Aqui, rapaziada, ó. Ela tá pegando bem na pontinha da caixa aqui, ó. Porque não tem outro lugar pra poder enganchar. E o que eu falei pra vocês que eu queria mudar a régua mais pra frente é por causa disso aqui, ó. Toda vez que a gente tira, ela vai ficando mais fácil. O braço do certo seria uma caixa fechada aqui, tipo o projeto do Jão, do polo dele. Só que o dele é só uma corneta na lateral. E eu queria esse projeto aqui porque seria quatro cornetas. Duas de um lado, duas de outro. Mas vamos botar pra tocar aí e vamos ver como é que vai ficar. A Elisa tá mexendo no carro. Fala aí. Fala aí. Pode parar os iguais. Patrique C10. O Moral de Guaratinga. Andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando com o banhão Leque lá, passa na boca da pele Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se fogarim Só pra tu lembrar de mim Deu pato, pato, pato Só pra tu lembrar de mim Deu pato, pato Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se fogarim Só pra tu lembrar de mim Deu pato, pato Eu vou machucar, pato Deu pato É mais uma doa, né? Deixa, dá, sei Já vai, toca, fuma Vai, 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 vai Ela vem pra tua pato Viu, fica à vontade Deixa, dá, não dá maldade Olha quem mostra o seu talento Rebola, mê, mê Vai, 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 vai Olha quem mostra o seu talento Rebola, mê, mê Eu vou machucar, dê pato Dê pato, dê pato Dê pato, dê pato Dê pato, dê pato E eu pego Ela volta do meu A de ela Joga, joga Joga, joga E eu pego Ela volta do meu A de ela Joga, joga Joga, joga Aquela bebezinha Que sabe fazer gostoso Você não é novela Mas vale a pena de novo Fazer um flashback Daquele love gostoso Eu sento uma vez Agora vai sentar de novo Senta uma vez Eu sento uma vez Agora eu vou tentar de novo Também tô com saudade E eu quero de novo Aquele novinho Que sabe fazer gostoso Eu sento uma vez Agora eu vou tentar de novo É isso aí, rapaziada É do jeito que vocês viram aí O projetinho aí, mano Como é que fica Quando tá montado É... Não tá com a qualidade Muito top Por conta das cornetas Porque as cornetas Não é aquelas cornetas todas Né, rapaziada É cornetinha de 50RMS 80RMS Mas não com aquela qualidade Corneta com qualidade É JBL Beleza? Então já fortalece nós No like aí Se você que não é inscrito Se inscreve no canal, mano E... Tenho fé em Deus Que daqui a um tempo Vocês vão vir assistir Um vídeo Nesse mesmo estilo aqui Só que com outra qualidade Rapaziada, beleza? Então tamo junto aí Vou desmontar o som aqui E aí tem que fazer Aquele mesmo processo Que vocês viram aí No início aí Só que eu não vou filmar Desmontando, rapaziada Que nem vocês viram montando aí Vocês viram desmontado Viram montando Então é só Pra desmontar É só tirar a catraca lá Jogar do grave lá pra trás E jogar do médio na frente Beleza? Então tamo junto Forte abraço Que Deus abençoe a todos vocês aí Se inscreve no canal E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos E até o próximo vídeo Tchau